Pedro, missão compreida? É verdade, foi mais uma vitória, foi uma luta muito renhida durante o fim de semana todo com o Zé. Ganhámos os treinos, primeira manga um problema no lounge control, o carro foi abaixo, felizmente conseguimos recuperar até segundo. Depois terceira manga, segunda manga ganhámos, terceira manga ganhámos e na final fizemos um bom arranque, conseguimos resolver o problema do lounge control, arrancámos para a frente e a partir daí conseguimos construir uma ligeira vantagem e conseguimos manter até ao final. Foi no final, a final se calhar foi a corrida mais fácil, foi controlar um bocado os adversários, não é? Sim, a final conseguimos arrancar para a frente, fizemos um bom arranque, conseguimos umas três voltas muito rápidas, à saída da Jocarlap estava na frente com alguma vantagem, pois a partir daí foi olhar para o retrovisor e controlar o nosso direto adversário para fechar o fim de semana com uma vitória. Apareciam às vezes uns fumes esquisitos, o que era isto? É bomba de óleo, a bomba de óleo não está a sugar corretamente o óleo do turbo e de vez em quando acumula-se um bocadinho de óleo no turbo e ele tem que sair por algum lado e sai pelo escape e faz um bocadinho de fumo. Portanto, não tinha nada a ver com enganar os adversários, dizer que o motor vai partir, andem devagar, não tinha nada a ver com isso. Não, até porque o motor andou muito bem o fim de semana toda, portanto não tem nada a ver, foi mesmo um problema na bomba de óleo, vamos ter que resolver já para a próxima corrida e esperemos chegar à lousada com o carro na máxima força. Fala-se num DS3, quando é que vai ser a estreia dele? O DS3 está a caminho, estamos em fase de preparação, penso que se tudo correr bem é a partir da corrida de Severo de Voga. Quando é que vamos ter a irmã Ana Matos a competir com o irmão? Ela não está presente nesta corrida porque houve um problema de eletrónica no carro dela que nós não conseguimos resolver, mas quase de certeza que estará a partir de lousada. Ok, parabéns e obrigado. Obrigado.